Ministério Roldi! Suas mãos de amor nos cobre, seguro nas promessas de um destino e missão. Nós somos obras-primas, de orgulho e adoração, tesouros feitos pelo amor. Suas mãos de amor nos cobre, seguro nas promessas de um destino e missão. Amém! Amém! Vou cantar do que fez, vou lembrar quão longe me carregou, do início até o fim. É fiel, fiel até o fim, vou cantar do que fez, vou lembrar quão longe me carregou, do início até o fim. É fiel, fiel até o fim, até o fim. Não houve um dia que o Senhor me deixou. Não houve um dia que o Senhor me deixou. Não houve um dia que o Senhor me deixou. Não houve um dia que o Senhor me deixou. Certo! Não houve um dia que o Senhor me deixou. Não houve um dia que o Senhor me deixou. Não houve um dia que o Senhor me deixou. Aplausos